Vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já estão na Colômbia para participar da reunião do Grupo de Lima. O governo brasileiro subiu o tom, condenou a violência do exército venezuelano e classificou como criminoso o regime de Nicolás Maduro. Tranquilidade no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro durante todo o domingo. O vice-general Hamilton Mourão aproveitou a manhã de sol para um passeio de bicicleta com a esposa. Mas do Itamaraty saiu uma posição dura do governo brasileiro, condenando os confrontos entre o exército de Nicolás Maduro e os venezuelanos nas fronteiras com o Brasil e com a Colômbia no sábado. A nota afirma que o uso da força contra o povo venezuelano, que anseia por receber ajuda humanitária internacional, caracteriza de forma definitiva o caráter criminoso do regime Maduro e que trata-se de um brutal atentado aos direitos humanos que nenhum princípio do direito internacional remotamente justifica e diante do qual nenhuma nação pode calar-se. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, viajaram ainda no domingo para Bogotá. Eles vão participar da reunião do Grupo de Lima nesta segunda-feira. No encontro, o Brasil vai defender maior pressão da comunidade internacional contra o governo de Nicolás Maduro, pressão diplomática e econômica. E vai pedir que os países que ainda não reconheceram o presidente interino Juan Guaidó se alinhem com aqueles que já o fizeram no esforço de pôr fim à situação vivida na Venezuela. Desobedecendo a ordem de Maduro, Guaidó atravessou a fronteira e chegou à capital colombiana. Ainda no aeroporto, disse que a Venezuela acordou com uma crise que poderia ter sido aliviada ainda no sábado. A expectativa é grande para o encontro do presidente interino com o vice-presidente americano Mike Pence, que participará do evento. Foi confirmada também uma reunião entre Pence e o general Hamilton Mourão durante o encontro do grupo, formado por 13 países para discutir a questão política e social da Venezuela.